Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. É isso então, essa nova reunião do Papo Neuro. E hoje vamos falar sobre a classificação dos tumores de sistema nervoso da OMS 2016. É uma abordagem neuroradiológica com relação com patológica. Doutora Gabriela Lima, radiologista, e doutora Lira Schmele, patologista. Ambas dispensam a apresentação, já são bem conhecidas no nosso canal. Então, vocês estão com a palavra. Boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez. Então, vamos ver se vai dar certo. Vai ser uma apresentação conjunta, minha com a doutora Gabriela. E é uma atualização da classificação dos tumores do sistema nervoso central da OMS 2016, uma abordagem neuroradiológica e neuropatológica. Como vocês veem, isso daí é, nós já estamos em 2020, estamos colocando aqui a atualização, mas na verdade, no final é que eu vou realmente mostrar uma atualização que já está praticamente pronta para a nova classificação, que deve sair no final desse ano de 2020. Então, o que eu vou mostrar, o que nós vamos mostrar aqui, são modificações que aconteceram para a de 2016 e que estão em vigor, embora vários aspectos estejam sendo modificados por várias publicações que vão acontecendo. Então, a classificação anterior a essa tinha sido de 2007. Chegou em 2014, começaram a trabalhar para decidir os critérios da nova classificação. Várias novidades aconteceram entre 2007 e 2016. A principal foi a identificação da mutação do IDH, que foi publicada em 2008. Então, logo depois da última classificação e acabou já sendo usada ao longo de todos esses anos até sair a nova classificação, mas já era utilizada. E novas, várias outras alterações moleculares foram descobertas nos tumores. Então, os guidelines, quer dizer, as normativas que foram decididas num consenso que aconteceu numa reunião em Halle, na Holanda, foi de que o diagnóstico dos tumores cerebrais, a partir da classificação de 2016, então, mas a reunião foi em 2014, e já saiu essa publicação no Brain Pathology, aqui em 2014, foi de que o diagnóstico ideal seria um diagnóstico que contivesse todas, incorporasse todas as informações que o tecido fornecesse, forneça para o patologista. Então, seria um diagnóstico integrado. E aqui, então, na camada 1, que eu já tinha tido na camada 1, estaria o diagnóstico completo. Mas ele deve incluir, então, a classificação histológica, a graduação, aspectos esses que já existiam antes, né? E a última camada seria, então, da informação molecular. Isso que a doutora Leila falou, né? Teve uma grande mudança de 2007 até 2016, e o que mais de importante aconteceu foi a introdução das alterações moleculares, que sobrepunham a graduação histológica, mesmo estando no mesmo grau histológico. E aí saiu esse artigo em 2015, na New England, e que, quando eu li esse artigo, comecei a entender um pouco, e esse artigo sempre aparece nas minhas aulas, porque foi o artigo que clareou a minha mente. Então, os biomas difusos, tanto o grau 2 quanto o grau 3, eles têm que, primeiramente, ser divididos em mutação do IDH, se o IDH é mutado ou se o IDH é selvagem. Então, esse é um grande fator prognóstico, né? Os tumores, os biomas difusos com o IDH mutado, tem muito melhor prognóstico do que o IDH selvagem. Dentro dos que têm a mutação do IDH, a presença da codeleção do 1p19q também melhora muito o prognóstico. Essa linha é a assinatura do óleo do dentro do bioma, e sem a codeleção do 1p19q, essa linha é a linha do astrocitoma. A codeleção do 1p19q tem uma correlação com a presença ou a ausência da TRX. Então, em alguns serviços, a gente trabalha com a TRX e não precisa fazer a codeleção do 1p19q. A doutora Lila vai explicar a seguir. E aqui a gente está falando do melhor para o pior prognóstico. Como eu comentei antes, a mutação do IDH é a novidade da classificação de 2016, porque a codeleção do 1p19q já havia sido descrita mesmo anteriormente, e é uma característica do óleo do dentro do bioma. E o fato é que, juntamente com a codeleção, juntamente com a mutação do IDH1, ficou caracterizado em curvas de sobrevida como indicativos de melhor prognóstico. E quando não tem a mutação do IDH, nos biomas difusos do adulto, isso aí é importante comentar. Nós estamos falando aqui de biomas infiltrativos e difusos. Depois eu vou falar de outros que podem não ter a mutação, mas não se enquadram nesses, como os pediátricos, que vou passar rapidamente, porque isso vai ser tema de uma outra aula depois. Então, a gente vai apresentar só um caso, como ele é apresentado, e aí a doutora Lila vai explicar tudo direitinho. Então, esse é um caso de uma lesão infiltrativa. Os biomas infiltrativos, por definição, são aqueles que você não consegue definir direitinho o tumor com o tecido cerebral normal. Isso é uma coisa que os neurocirurgiões falam, que durante a cirurgia é muito difícil você saber, nesses biomas grau 2, cérebro normal, o que é tumor. E isso é uma das razões que se utiliza as ressonâncias magnéticas intraoperatórias, porque também se sabe que quanto maior a retirada desses tumores, melhor o prognóstico. Isso eu vou falar um pouco depois. Essa é uma apresentação clássica de uma lesão infiltrativa, cometendo bem o fascículo ensinado. Não tem nenhuma calcificação, nenhuma siderina. A lesão não capta contraste. É uma paciente de sexo feminino de 38 anos. Na sequência ponderada em difusão, que fala sobre celularidade, não tem difusão restrita. E a perfusão, que fala sobre neangiogênese, também não é aumentada. Então, essa lesão é um bioma de baixo grau. E pela imagem, a gente não consegue fazer diferenciação se a astrocitoma ou óleo dentro do bioma, apesar de algumas ditas serem dadas. Esse é o laudo histopatológico, a astrocitoma grau 2, com mutação do GH1. Então, nesse caso aqui, já foi feita a química desses marcadores, desses alteradores, e eu vou mostrar daqui a pouco e explicar para vocês que não são patologistas. Então, o astrocitoma, com a nova classificação, deve ser aquele que seja negativo para o ATRX, negativo, então nós vamos dizer que ele tem a perda do ATRX, porque normalmente as células normais, as células que não são do astrocitoma, não devem ser negativas, então elas devem marcar, eu vou mostrar daqui a pouco, no núcleo, é um marcador nuclear, e esses tumores difusos, seja astrocitoma, seja óleo godendrogloma, em geral tem a imunopositividade para o IDH, e nesse caso aqui, ele não tinha a positividade para o P53, embora, na maioria das vezes, eles tenham positividade, então nem sempre se encaixa totalmente. Mas aqui, o que eu vou mostrar agora é o aspecto macroscópico e depois a histologia desses tumores. Então, só para ilustrar isso aqui, no glioma difuso, só para ilustrar, esse é um caso de autópsia muito antigo, mostrar que isso daí bate muito com a imagem, então são tumores que vão ter, então, esse aspecto realmente difuso, sem nenhuma delimitação dos limites entre o tumor e o tecido normal, as estruturas ficam apagadas, os limites entre o córtex e a substância branca não são nítidos, então esse é um aspecto bastante característico de um glioma difuso de baixo grau. Astro ou astrostoma ou o algodendroglioma, podem ter esse mesmo aspecto. E na histologia, eles podem ir desde áreas com uma celularidade só um pouco aumentada em relação ao tecido normal, então isso aqui é muito próximo do tecido normal, mas tem um pouco mais de células do que o normal, tem uns núcleos já aumentados aqui e aqui, um pouco mais atípicos, Isso pode simplesmente corresponder a uma neoplasia que está começando, as células estão começando a se proliferar e infiltrar o tecido, ou até mesmo a margem, a periferia de uma neoplasia que esteja muito próxima do tecido normal. Então, isso é muito importante e isso pode até alterar a interpretação da lesão, se ela está realmente na área mais celular ou se está em uma área mais periférica. De qualquer modo, isso aqui é um glioma difuso, infiltrativo, então ele se mistura com células normais. Aqui tem várias outras células com núcleos menos corados, que são células normais, tem astrócitos reativos. Ele em outras localizações, em outro caso, já bem mais celular, aqui não há nenhuma dúvida de que a maioria das células aqui são neoplásicas, então muito mais núcleos, muito menos esse róseo aqui, que é o neuropilo, que são os prolongamentos das células. Então, aqui a gente está em uma área franca de neoplasia e que, pela histologia, poderia muito bem ser um astrocitoma, um oligodendroglioma, não tem uma característica muito específica nem de um nem de outro. Isso, às vezes, em alguns casos, gerava dúvida, mas com essa nova classificação existem, então, esses marcadores que vão ajudar a diferenciar isso daí. Outros, no entanto, apresentam um aspecto que é bastante característico do oligodendroglioma, que são esses vasos finos, ramificados, bem ramificados, como nós vemos aqui. Então, há muitos pequenos vasos e as células, em geral, tomam os núcleos redondos. Às vezes, tem um halo claro pelinuclear. Eu vou mostrar isso melhor em outra área depois. Então, isso aqui tem grande chance de ser um oligodendroglioma. E aqui, de novo, aqui já é uma área nitidamente neoplásica, com muita celularidade, mas persistem esses vasos mais fininhos e as células apresentam esse halo claro pelinuclear. Então, o fenotipo, quer dizer, a morfologia, é fortemente sugestiva de que isso seja um oligodendroglioma. Mas, de qualquer forma, agora, precisamos fazer esses marcadores para ver se isso vai realmente se encaixar. Quais são, então, esses marcadores? Os gliomas difusos, astrocitoma ou oligodendroglioma, seja grau 2, seja grau 3, em princípio, eles devem ter a mutação do IDH. E essa mutação pode ser detectada com imunostorquímica. Felizmente, tem um anticorpo que marca, que detecta 87% dos casos, das mutações. Uma parte aí que é o R132H do gene, então não vai pegar tudo. E aí, para esses outros 13%, quando ele é negativo, precisa ser feito um outro método, que seriam métodos moleculares. Mas, de qualquer forma, a gente consegue, na maioria dos casos, confirmar isso. E a imunostorquímica, nesse caso, a positividade vai ser essa coloração marrom, uma castanhada, aqui no maior aumento. Pode marcar um pouco o núcleo, mas é principalmente o citoplasma. E nós temos aqui em cima uma área negativa. Isso aqui é um vaso com várias células endoteliais. Então, a gente tem aqui, nitidamente, uma área negativa, porque isso aqui não é um glioma difusos, não são células neoplássicas, nem do astrocitoma, nem do oligodendroglioma. E vemos outras células negativas também, porque, como ele é um tumor infiltrativo, sempre tem, nesses gliomas difusos, células normais de vermelho. Então, que é justamente a característica deles. Então, é muito importante saber, interpretar isso, que num glioma difuso, de vermelho, aqui tem várias células, que o núcleo está azulzinho, e o citoplasma também não se cora. Então, isso corresponde às áreas não neoplássicas de um glioma difuso, seja astrocitoma, seja o oligodendroglioma. Então, esse é um marcador bem característico desse tumulto. Agora, para diferenciar oligodendroglioma de astrocitoma, é que nessa nova classificação, isso foi realmente novo, isso praticamente apareceu juntamente quase com a publicação da última classificação, quer dizer, de 2014 e em diante, que começou a se falar isso. Que esse é a TRX. Então, o a TRX também tem um anticorpo que marca o núcleo. Então, a gente vê vários núcleos marrons, praticamente todos os núcleos aqui, que todas as células são marrons, seja neoplásicas, seja não neoplássicas, porque é um marcador que existe em todas as células normais, mas também persiste nos oligodendrogliomas. Por isso, a gente diz que não tem a perda do ATRX. Então, aqui, tanto células normais como células neoplásicas, aqui tem até uma área do tumor, em que quase todas as células aqui são neoplássicas, isso acontece em algumas áreas do tumor. Então, se todas as células são positivas, então, nós dizemos que não tem a perda do ATRX. E isso indica que não é astrocitoma, que é um oligodendroglioma. E o que vai acontecer, então, com o astrocitoma? No astrocitoma, as células que não são neoplássicas, eu já falei que ele infiltra, então, tem uma mistura de células não neoplássicas. Então, as poucas células aqui que tem o núcleo ainda positivo são justamente as células astrócitos ou os oligodendrócitos ou as células endoteliais, aqui é um vaso, isso aqui tudo é célula endotelial, que não são neoplássicas. Então, elas têm, normalmente, o ATRX. Então, mas as células maiores, os núcleos maiores, são negativos, que são as células neoplássicas. Então, nesse caso, nós vamos dizer que isso é um astrocitoma, não é um oligodendroglioma, que é a que tem perda, com perda do ATRX. Então, esse é o critério histológico e imunostoquímico, esse marcador imunostoquímico, que ajuda a fazer essa diferença. Um outro marcador que já é mais antigo, que foi definido agora, já existe há muitos anos, que já se conhece para vários outros tumores, é a mutação do P53. E o que se demonstrou, foi que coincidindo com a perda do ATRX, existe a mutação do P53. Só que aqui, o positivo é quando marca. Então, esse é um astrocitoma, em que os núcleos estão marcados, a maioria dos núcleos estão marcados. Então, isso aqui tem mutação do P53 também. Mas, como eu falei, em algumas vezes, isso acaba não se encaixando totalmente, como até aquele primeiro caso, que nem teria sido melhor para ilustrar isso. Mas, se ele tiver perda do ATRX, mutação do P53, e mais a mutação do IDH, que é esperado tanto no um quanto no outro, então, isso vai caracterizar um astrocitoma. E quando não tem a mutação do óleo do P53, isso é mais comum o óleo de androglioma, mas coincide também com a manutenção do ATRX. E a outra característica, que um óleo de androglioma clássico, com esse halo, claro, perinuclear, então, essa histologia já indica, né, que ele tem grandes chances de ter todos os critérios, também, da imunostroquímica de um óleo de androglioma, é necessário pesquisar se ele tem a deleção do 1P e do 19Q. Então, seria a co-deleção, tanto do 1P quanto do 19Q. Essa foto aqui nem é a dos dois, na verdade, é só a de um, que ficou até mais fácil para ser mostrado. Isso aqui é um núcleo, né, visto por fluorescência, e o método é o de FISH, que é um dos métodos que pode ser usado. O patologista aqui, no caso, pode avaliar também, porque ele vai ver o núcleo desses aqui, vai ver isso daí, é feito num corte histológico também, mas existem outros métodos, que são os métodos moleculares, métodos de PCR, MNPA, outras técnicas, então, que vão constatar essa co-deleção. Mas esse é um deles, eu só estou ilustrando esse, porque esse é o texto, a gente mostra a célula e mostra onde houve a perda. Então, aqui tem dois marcadores, duas cores, rosa com rosa, e verde e falta o outro verde. E aí, se sabe, né, já foi tão convencionado antes de que o verde teria que ser, o segundo verde, né, que está faltando, seria o outro P. Então, na verdade, está faltando um. Então, é a deleção de um P. Então, se fossem os dois faltando, aí, sabendo que esse seria o 19Q, então, seria a co-deleção. Então, é isso que tem que ser pesquisado e é necessário nos óleos de androgliomas. E o outro marcador, que aí seria mais para ajudar no prognóstico, que também é muito antigo já, isso aí existe para todos os tumores, que é o índice de proliferação celular. Então, antes, que é um marcador imunostoquímico que vai marcar o núcleo, em marrom aqui, das células que estão no ciclo celular. E que vão, então, proliferar, vão chegar em mitose, mas podem estar em uma fase anterior à mitose que elas marcam. E antes de ter esse marcador, os patologistas usavam a mitose. Olhavam, então, no microscópio apurado pelo HE e vi as áreas onde as células já estavam se dividindo. Então, que é um marcador ainda importante, mas vocês vão ver daqui a pouco, no final, que esses marcadores, isoladamente, já não são tão importantes para prognóstico. Eles ainda ajudam, obviamente, se eles tiveram alto índice de proliferação e tal. Mas, às vezes, os marcadores, as alterações moleculares, que eu vou mostrar no final, outras que são mais importantes para dizer esse prognóstico. Então, aqui nós temos, como que a gente analisa? Nós fazemos a reação imunostoquímica, vamos ver os que marcaram, é feita uma contagem, é feita uma contagem dos positivos, é feita uma contagem total, total, e dos positivos, e calcula-se o percentual. Então, geralmente, vocês veem índice proliferativo de 3%, 5%, de 15%, e, então, quanto maior o índice de proliferação celular, pior o prognóstico. Então, em geral, índices baixos de até 3, em alguns tumores 4, 5, não preocupa-se muito. mas quando eles são maiores que 5, 10, 15, às vezes, são até muito mais altos, isso vai variar muito com a neoplasia, em todos os órgãos, mas é muito claro que o índice proliferativo 2 é baixo, de 6, 7, 8, já vai ser alto. E aqui nós temos um alto índice de proliferação, então aqui não tem, já se vê que tem muito mais células no campo aqui, e além disso, quase que metade dessas células estão marcadas. Então, a gente calcula isso, e aqui deve ter uns 40%, talvez. Então, é um alto índice de proliferação celular. Então, esses são os critérios que nós usamos, com histologia, imunostria e imunostoquímica, e que dentro dessa classificação atual, eles praticamente preenchem de um bioma difuso, mas existem vários outros, que no final só que eu vou apresentar. Tá, então vamos continuar com a imagem. É uma paciente de 37 anos, aquela primeira era 38, então a gente lembra que os biomas de baixo grau é uma entidade de adulto entre 30 e 50 anos, 40 e poucos, essa é a faixa etária dominante, então essa lesão também é uma lesão infiltrativa, também é uma lesão infiltrativa, levemente heterogênea, não tem realça pós-contraste, não tem calcificação nem emossidurina, a difusão não tem difusão restrita indicando uma celular... peraí, doutora, não tem uma difusão restrita indicando celularidade baixa, e a perfusão também não tem perfusão aumentada indicando que não tem neoandrogênese nesse tumor, e essa imagem é o que configura um bioma de baixo grau. O diagnóstico histopatológico não tinha nessa época desse exame um ATRX, mas tinha um VH positivo, e a doutora Leila fechou o diagnóstico com um astrostoma grau 2. Nesse quadrinho que vai voltar algumas vezes, o bioma difuso com mutação do VH, sem codeleção do MP19Q, é a linha do astrostoma difuso. Esse é um outro caso de um astrostoma difuso grau 2, só para mostrar como que é ampla a imagem, como que ele pode aparecer de diversas formas, essa é uma lesão incidrativa mais heterogênea, mas também divide algumas características comuns, como não tem realce, não tem calcificação nem emossidurina, a difusão não é restrita, indicando a celularidade baixa, e a perfusão não é aumentada. E a patologia está bem completinha, esse, o IDH mutado, o ATRX é negativo para as células neoplásicas, como a doutora Leila explicou, quando ele é positivo, é que a gente pensa em óleo gudendo, quando ele é negativo, é astrostoma, e o P53 é o contrário, é positivo, então é o que a doutora Leila explicou. Então, isso aqui está bem completinho, então é um astrostoma grau 2, e aí, doutora Leila, esse R132 foi o que a doutora Leila explicou, que é o marcador usado na imunostofínica, não é isso? Isso, ele pega esse, essa aí parte do gênero, o R132H, não pega todos, então existe uma, se fosse negativo, se for positivo, está confirmado, se fosse negativo, então nós temos que pedir para fazer testes moleculares para pegar esses 13% que a imunostofínica, que o anticorpo não pega, ou o IDH2, tem o IDH2 também, então nós temos esses métodos lá no IEC, e isso já está sendo feito. Então, é o mesmo, a mesma linha dos outros dois que eu mostrei, DH mutado, sem condilação do MP19Q, com a perda do ATRX, e quando não perde o ATRX, ele cai aqui nessa linha, a assinatura do óleo do dendoguliano. Então, eu botei esse slide só para me lembrar que o tratamento, a recepção completa desses tumores, é lógico que o menor déficit possível que a gente vai deixar desse paciente, a gente não sabe se a lesão em área eloquente, se não é, mas é a maior recepção possível, e esse artigo mostra a sobrevida em recepção total, e a recepção parcial ou biópsia, mostrando grande diferença, esse artigo mostra em relação aos astrofitomas. Então, uma outra diferença que a gente tem, é que os astrofitomas, eles são, ele é um glioma que nasce na substância branca e ele invade o cópice. E o óleo do dendoguliano é uma lesão mais, ele é cortical e invade a substância branca. Então, é difícil a gente ver isso para a imagem, mas na teoria, é assim que funciona. Então, o óleo do dendoguliano é uma lesão heterogênea, é mais heterogênea do que o astrofitoma, o astrofitoma, ele é uma lesão mais homogênea do que o óleo do dendoguliano. Então, o óleo do dendoguliano pode ter degeneração cística, pode ter uma discreta captação e nem por isso ser uma lesão graduada, uma lesão grau 3. Pode ter uma discreta difusão restrita e nem por isso ser uma lesão grau 3. E pode ter uma discreta perfusão aumentada e nem por isso ser uma lesão grau 3. e essa perfusão aumentada discreta, a doutora Leila já explicou que é por causa daqueles vasos capilares finos que nos artigos de radiologia eles chamam de vasos em tela de galinha. Então, essa é a patologia desse tumor que passou. Então, é um IDH mutado, positivo para células neclásicas, o ATRX positivo, então, ele não tem perda do ATRX e tem uma correlação enorme com a co-deleção do um T19Q. No final, é um óleo dentro do glioma traudo. Então, nesse caso, a linha era essa com a co-deleção do um P19Q que é a assinatura do óleo dentro do glioma e que tem o melhor prognóstico. Nesse caso, até RX positivo tem perda da tendência. Como eu falei, o óleo dentro do glioma é uma lesão muito mais cortical do que o astrocitoma. O astrocitoma invade o córtex e aí, na radiologia está difícil que a gente vê. Mas, nesse caso, está um caso bem interessante que é descrito na literatura em que você vê até um escalope da calota craniana. Não tem calcificação, não tem realça pós-contraste. A faixa etária é sempre parecida entre 30 e 40 anos. Vocês podem reparar. Só que, nesse caso, você já vê uma difusão restrita na periferia, indicando uma celularidade mais alta. Nesse caso, tem a perfusão um pouco aumentada, mas a gente sabe que no óleo dentro mesmo, o grau 2 pode ter uma perfusão aumentada. Essa é a patologia do caso, é um óleo dentro do grau 2, mas tem um hotspot de 10%, que talvez aquelas áreas de difusão restrita que a gente vê na imagem. Então, vamos ver se é IDH positivo, até RX positivo, sem perda, combinando, e o KI-1A7, que é o índice de proliferação celular, com hotspot de 10%. Então, os óleos dentro do bioma estão nessa fase. Então, como diferenciar pela imagem? Olha, tem milhões de artigos tentando chegar perto nas alterações moleculares, porque a gente sabe que essas alterações moleculares não tem em todos os lugares do mundo. E é muito difícil para a gente, radiologista, ajudar nisso, porque eu já cheguei à conclusão que é impossível você fazer o diagnóstico diferencial entre as tristomas e óleo do dentro do glioma pela imagem. Mas um biomarcador que ajuda muito é essa calcificação grosseira. Então, se tem essa calcificação grosseira, a chance de ser óleo do dentro do glioma é gigantesca. Mais de 70% dos óleos do dentro do glioma eles descrevem como tendo calcificação. E essas grosseiras, assim, é um indicador fortíssimo de óleo do dentro do glioma. Então, esse é o principal biomarcador entre um e outro. E aí, eu botei esses dois casos que foram os casos que eu apresentei. Essa lesão é uma lesão insular homogênea e essa lesão é uma lesão heterogênea frontal. Essa lesão tem uma perfusão um pouquinho aumentada e uma difusão com focos de difusão restrito. Então, no artigo falando só sobre imagem de óleo do dentro do glioma, ele faz uma correlação da co-deleção de um P19Q, que são os óleos do dentro do glioma, com um P19Q intacto, que são os astrofitomas. Então, o que ele fala? Isso aqui. Essa linha aqui é a localização mais comum é insular e o de baixo que é óleo do dentro do glioma é frontal, mais comum. O contorno da lesão é mais regular nos astrofitomas, que é com um P19Q intacto e é comumente um distinto heterogêneo na co-deleção, que são os óleos do dentro do glioma. A calcificação é muito mais comum no óleo do dentro do glioma, a lesão é muito mais heterogênea no óleo do dentro do glioma, o ADC pode ser um pouquinho mais baixo e a perfusão pode ter um pouquinho de perfusão aumentada nos óleos do dentro do glioma. Então, lembrando que depois eu vou falar, mas quando a gente tem um P19Q intacto, se a gente tiver perfusão aumentada e difusão restrita, a chance do tumor não ser grau 2 e grau 3, a gente tem que avisar que existe o número de tratamento. E um outro achado que quando saiu em 2017, todo mundo falou que se a gente visse um SNET com FLIR T2, que significa esse álcool de persinal na sequência FLIR e esse brilho na sequência T2, isso era IDH mutado sem co-deleção do P19Q, ou seja, astrostoma. Nesse caso, confirmou e era um IDH mutado sem co-deleção do P19Q, negativo para as células neoplásticas, com astrostoma difuso grau 2. Tá bom. Mas aí começaram a sair outros artigos e esse é um caso nosso, do IEC, que tem um SNET T2 FLIR, não tem dúvida disso, não tem calcificação e é uma imagem que a gente daria como IDH mutado se a gente pudesse falar isso, mas olha lá a patologia, é um óleo do dentro grau 2. então é um IDH positivo com a TRX positiva. Então, a gente, se a gente achar esse sinal tem mais chance de ser um astrostoma, mas 30% desse achado são outros tumores. Então, mostrei aqui dois tumores iguais e a gente não consegue fazer essa diferença. Então, seguindo o raciocínio, essa é uma lesão infiltrativa, só que essa tem realça pós-contraste, a difusão é restrita e tem uma perfusão muito aumentada. Então, nesse caso, eu me lembro do pós-operatório dele, eu tentei resgatar, mas eu não consegui porque o software lá deu uma travada lá, não tinha esse sistema disponível. A cirurgia pegou isso aqui, ó. Essa área aqui, ó, não foi operada, mesmo que eu tenha uma área difícil de acesso, né? Então, o laudo foi o quê? É um IDH mutado com até rex negativo que é igual ou configura ou a não ter pôr de eleição da MP19T, então, ele saiu o resultado com mastroestoma grau 2. Só que a doutora Leila Bodó, índice de proliferação celular, 15% de hotspot. Então, provavelmente, a cirurgia deu uma pegada ali na berola daquilo, daquela área de perfusão aumentada, que é essa área aqui, e isso daqui não foi estudado pela doutora Leila. Então, isso tem que ser avisado pelo oncologista, porque o tratamento é completamente diferente, essa lesão provavelmente é uma lesão de alto grau e isso. Então, é um astroestoma grau 3 ou até mesmo um glioblastoma. Um glioblastoma secundário, proveniente do astroestoma. Então, nessa linha, ele estaria aqui também. E aí, a gente caminha para as lesões mais agressivas. Então, ninguém tem dúvida quando olha esse urbano de que isso é um glioblastoma. Um realce heterogêneo, uma área central de necrose, uma capa irregular, um foco de hemorragia, uma perfusão exuberantemente aumentada, uma neongiogênese gigantesca, uma área de difusão restrita. Então, isso é um glioblastoma, ninguém tem dúvida disso. Ou não, não é um glioblastoma, desculpa. É uma lesão, é um glioma de alto grau. Ninguém tem dúvida que isso é um glioma de alto grau. Aí se é glioblastoma ou não, faz um glioblastoma diferencial com outras lesões, como o sarcoma, etc. Aí a gente já começa a entrar numa faixa etária mais alta. Então, os glioblastomas são lesões de pacientes mais velhos. Essa é a patologia, o IDH é negativo, aí a gente já muda um pouquinho, com a TRX, e o a TRX pode variar. Então, quando o IDH é negativo, que é o IDH selvagem, as outras coisas da doutora Lila depois do hospital. Então, é um glioblastoma mesmo. E esse é um outro caso similar, mostrando que a perfusão é sempre alta e a difusão sempre restrita. E qual é o diagnóstico também? O IDH é selvagem, então é um glioblastoma. Então, o glioblastoma nessa linha, ele está aqui, o IDH e o IOTY, o pior prognóstico, e essa lesão ela já nasce IDH e o IOTY, ela não é uma lesão que se você tiver um glioblastoma dessa linha, é um glioblastoma que veio de um glioma de baixo grau. Os glioblastomas, eles são lesões de pacientes mais idosos, eles são a neoplasia primária do sistema nervoso central mais comum, felizmente, nos adultos, e acredita-se que as células progenitoras dos glioblastomas e o IOTY sejam completamente diferentes das células progenitoras do IA do glioblastoma com o IDH mutado. Então, esse é um caso que eu trago, não tem muita coisa dele, nem tem a patologia, mas são 10 meses de evolução quando você faz a avaliação dessa lesão, parece uma lesão infiltrativa, a única coisa que a gente vê é que esse paciente tinha 87 anos, quer dizer, a faixa etária de uma lesão mais grave, mas olha só, a lesão não capta contraste e não tinha que ser tão restrito. Em 10 meses, olha o que aconteceu. Então, se a gente fizesse uma cirurgia, esse paciente com um risco cirúrgico altíssimo, resolveram não operar. Se fizesse uma cirurgia nesse tumor, muito provavelmente teria o IDH e o IRF. Isso daqui é o T2, mostrando como era em agosto, em 10 meses depois que se tornou. E saiu um artigo interessante também sobre o bioblastoma em estágio precoce e ele descreve bem isso aqui. Então, toda vez que a gente vê uma lesão, eu acho que o que leva de aprendizado nesse caso, toda vez que a gente vê uma lesão que parece um bioma de baixo grau num paciente muito doido, tem que abrir uma lanterna e falar opa, pode ser um bioblastoma estágio precoce. Bom, então agora falando um pouco do bioblastoma do ponto de vista morfológico e molecular, aqui um caso antigo de autópsia, um bioblastoma que não foi mexido, o paciente faleceu dele sem ter tido nenhuma cirurgia, então o aspecto é bastante característico e reflete aquilo que se vê na imagem, toda a área central de necrose, uma área aqui um pouquinho mais escura e na verdade isso aqui é fresco porque esse cérebro já está fixado em formol, isso aqui seria mais rosado porque existe uma quantidade de vasos enorme e no entorno todo esse edema que isso aqui causa, que esse tumor causa. e na histologia também o bioblastoma clássico da pessoa mais velha, mais idosa e tal é bastante característico então as células daqueles astrócitos neoplásicos que eu já vinha mostrando lá eles são muito uma quantidade são muito mais atípicos é muito mais celular mas então na verdade é um astrostoma de alto grau só que acrescenta-se aqui uma proliferação microvascular muito grande que às vezes as células endoteliais se proliferam tanto que chegam a formar tufos como se fossem aglomerados de células e às vezes uns pequenos canais vasculares que lembram o glomérulo renal aqui a gente tem um aqui embaixo e esses são chamados vasos glomeruloides o aspecto glomeruloide desses vasos então aqui uma área da neoplasia com as células bastante atípicas mas que se continua com uma área que rosa fragmentada que corresponde à necrose a nuclear praticamente então que corresponde à área de necrose e às vezes essa necrose apresenta-se focal pequenos focos de necrose e os núcleos da neoplasia acabam se concentrando em volta dessa necrose uns dos lados dos outros simulando uma paliçada como se tivesse uma cerca em volta dessa área de necrose então isso aqui é chamada necrose e paliçada nuclear periférica então esses achados todos fora a histologia que é um astroistoma de alto grau os vasos não formados a necrose caracterizam então o glioblastoma mas eu vou apresentar depois vários aspectos que realmente caracterizam até a glioblastoma mesmo se não tiver tudo isso por exemplo nessa última classificação não necessariamente tem que ter a necrose se tiver a proliferação vascular endotelial já caracteriza o glioblastoma mas e em geral eles não têm em princípio que veio na última classificação eles não têm a mutação do IDH só que foi estabelecido que os que tivessem a mutação do IDH mas tivessem todas as outras características de um glioblastoma considerava-se como mesmo assim um glioblastoma com mutação do IDH que anteriormente ainda era chamado secundário aquele que vinha evoluindo da malignização do grau 2 grau 3 e chegando a grau 4 isso na próxima classificação vai mudar vocês vão ver no final de novo que na verdade glioblastoma não tem a mutação do IDH então é sempre selvagem e vai se admitir a possibilidade então de ter o astrocitoma com mutação grau 4 com mutação IDH então isso eu vou deixar para o final como vocês vão ver nesses vários grupos de estudos que estão acontecendo até sair a nova classificação então isso é uma novidade e agora encerrando então essa parte dos gliomas difusos aí outra coisa falando dos glioblastomas isso que eu mostrei é o aspecto muito clássico na verdade mas existem vários outros que apresentam critérios para glioblastoma um glioma difuso de alto grau não tem a mutação do IDH mas nem sempre tem essa morfologia tão clássica do glioblastoma às vezes tem áreas mais indiferenciadas de células pequenas células embrionárias tem áreas com células epitelióides tem áreas sarcomatosas então às vezes ele é bastante heterogêneo bastante diferente desse clássico que eu estou mostrando aqui e também então nesses grupos aí que estão levando a nova classificação já se identificou vários tipos de alterações moleculares que vão caracterizar na verdade vários subgrupos de glioblastoma subgrupos moleculares sempre sem a mutação do IDH e que não vou poder mostrar isso tudo ou agora mas já existem artigos recentes desse ano mostrando isso então eu só queria dar essa informação inicial então agora voltando para antes de entrar nos circunscritos que são os focais os bem delimitados é importante só mencionar embora isso será tema da aula de tumores pediátricos que eu sugeri que seja dada pelo doutor Felipe Andrei Olo que tem uma experiência enorme em tumores pediátricos mas é importante a gente mencionar isso aqui que é um aspecto de um glioma difuso infiltrativo aqui a gente está na meninge isso aqui é a superfície meninge meninge é um tumor que parece um ólego dentro do glioma ocupando todo o córtex vai para a substância branca também e esses tumores não têm a mutação do IDH mas diferente dos difusos do adulto que nós mencionamos antes que tendo a mutação eles têm o fato de ter a mutação é bom prognóstico não ter a mutação é que é prognóstico ruim nesses casos eles não têm a mutação mas eles são tumores em geral estáveis mas só que eles vão ter outras mutações DRAF MIB com Y vão ser outras mutações que vão ser apresentadas não vou falar disso agora vão ser apresentadas na nossa nova classificação então do ponto de vista histológico ele continua sendo um glioma difuso pediátrico e alguns com o fenotipo de ólego dentro do glioma alguns com o fenotipo de astrocitoma mas alterações moleculares que eu não vou descrever agora então é só pra deixar isso registrado porque nós agora vamos falar de outros difusos de alto grau sem mutação do IDH que a Gabriela vai falar mas eles têm características moleculares e topografia diferentes que é o que a Gabriela vai falar agora e são comuns em criança mais comuns em crianças e jovens também então a gente vai falar rapidamente disso mas vai deixar isso depois pra aula dos pediátricos então quando eu quando eu fiz residência e a gente via essas lesões infiltrativas do tronco eram lesões que quando eu biopsiava aqui nessa área que não tem realce o estipatológico via assim glioma grau 2 mas a gente sabia que essas lesões eram lesões muito agressivas e que esses pacientes morriam pouco tempo então todo mundo achava eu achava aquilo estranho de ter um glioma grau 2 e o paciente ter um comportamento tão diferente do que a gente via nas lesões supratentoriais e aí com a nova classificação essas lesões elas foram rebatizadas e aí e na realidade também começaram a se biopsiar mais essas lesões e aí viram que existe uma mutação associada a essas lesões que chama mutação H3-K27N que é uma mutação da estona e aí rebatizaram esse tumor para um glioma de furo de linha média e também reclassificaram gradualmente ele então todos os gliomas de furo da linha média são lesões grau 4 mesmo que a doutora Leila vai explicar antigamente a biopsia vinha como lesões grau 2 então se tiver a mutação da estona a lesão é grau 4 então esse caso era uma lesão infiltrativa bem típica daqueles gliomas difusos da ponte de antigamente mas agora eles foram rebatizados como glioma difuso da linha média podem ter realça pós-contraste em algumas áreas essa é também a história natural desses tumores mesmo que não tenha antes vai ter depois tem uma área de difusão restrita aqui na região mais à esquerda e na perfusão você vê que não tem grandes alterações essa é a patologia desse tumor fala doutora Leila então também existe um anticorpo que é a estona H3K27M existem outras estonas mas nesse bioma difuso da linha média é um marcador que é nuclear e que vai marcar também todas essas células e eu vou mostrar daqui a pouco esse aqui por exemplo a biópsia na região onde ele foi biopsiado tinha 1% então ele devia estar na periferia da lesão mas se ele tem essa eu vou mostrar depois um aspecto macroscópico disso se tem essa essa mutação da estona ele vai ser um glioma de alto grau e aqui o baixo índice sugere a possibilidade da amostra biopsiada não ser representativa de toda a lesão então junto com essa lesão eles descobriram também que essas lesões talâmicas infiltrativas da linha média essas lesões talâmicas infiltrativas da linha média às vezes cruzando até pela aderência intertalâmica um lado e outro pode ter captação como aqui tem um realcizinho pode ter perfusão aumentada ou não tem uma característica similar às lesões pontinas que também tinha uma mutação da estona essas lesões infiltrativas e que na realidade era a mesma entidade então essas lesões tem mutação da estona é positivo para a mutação da estona e é um glioma de alto grau com uma mutação da estona H3K27N então essas duas são as apresentações mais comuns mas todas as lesões podem ter em qualquer lugar da linha média e a lesão ela tem que ser infiltrativa ela não pode ser circunscrita porque existem outros tumores circunscritos que também tem mutação da estona H3K27N que aí deixa de ser um glioma de fluxo da linha média como esse grau 4 etc então esse aqui é um caso de autópsia é um caso de autópsia de muitos anos atrás vocês vejam essa ponte enorme aqui toda meio lobulada até então é inoperável agora uma paciente jovem e quando se faz o primeiro corte pegando aqui a ponte a gente tem um aspecto todo ele claro as células aqui certamente não são em grande quantidade mas à medida que ela vai chegando aqui nessa região por exemplo ela já vai ficando um pouco mais escura e tem até necrose pequenos focos de hemorragia essa aqui é uma imagem que o doutor Alberto me excedeu anos atrás quando nós demos essa aula uma aula junto nem se escrevia isso como tumor difuso da ponte mas não esse glioma difuso da linha média não existia não havia sido descrita então dependendo da região se uma biópsia for na periferia a gente vai ver realmente áreas de pouca celularidade e com baixo índice de proliferação celular mas depois nessa região certamente ele tem todas as características de um glioblaston pode passar então na histologia nas áreas mais celulares ele é um glioma difuso altamente celular um alto índice de proliferação celular e na imunostoquímica com usando então o anticorpo para a estona para esse tipo de estona esses núcleos todos marcados são os núcleos das células neoplásicas e a gente vê poucas células negativas que são justamente alguns vasos que tem aqui então com isso se conclui festas realmente como um glioma difuso da linha média com a mutação da estona então como eu falei no início também não vou não vou poder nem vai dar tempo de falar muito disso mas é só para dizer que desde que foi publicada em 2016 logo depois já foram avaliadas necessidades já foi avaliada a necessidade de começar a rever todos esses critérios como eu já mostrei lá no início dados que não batiam muito bem a UATRX com P53 nem sempre se encaixava e vários outros aspectos foram sendo percebidos então eles criaram vários grupos de trabalho justamente para começar a avaliar a eles chamaram de consórcio para avaliar o impacto da abordagem para avaliar as alterações moleculares e abordagens práticas para classificação para taxonomia desses desses tumores então ficou com esse nome ser impacto consórcio impacto final e houve vários updates 1, 2, 3, 4, 5, 6 já tem o 6 que foi o mais recentemente publicado então eu só trouxe aqui já que a gente falou de biomas difusos uma informação sobre o 5 que é justamente os critérios para graduar os astrocitomas com mutação do IDH e são vários grupos vários neuropatologistas que estão estudando isso então só para vocês verem como o que ficou definido para graduar os astrocitomas com mutação do IDH então o mais importante é que mesmo ele sendo grau 4 como está aqui ele se ele tem a mutação ele vai continuar a ser chamado de astrocitoma então existe o astrocitoma IDH mutante com grau 4 então não é glioblastoma com mutação fora isso o grau 2 e o grau 3 vai ter todos aqueles critérios que eu já falei com mutação do IDH enfim alguns critérios histológicos atividade mitótica baixa não tem proliferação vascular nem necrose e não tem a deleção isso aqui é importante desse CDKN2A e B que vocês vão ver também que nesse caso ele vai ser descrito aqui embaixo então no 2 e 3 não teria isso mas se ele tiver a mutação mas tiver essa deleção desse marcador aqui que nós também já vamos ter nós já temos condições de realizar e mais essas outras alterações microvasculares que em princípio necrose que em princípio seria o critério para glioblastoma mas se tiver a mutação do IDH isso não vai ser glioblastoma ou seja a nova classificação indica que glioblastoma vai ter sempre IDH selvagem sem a mutação do IDH se tiver a mutação ele mesmo tendo outros critérios que tem no glioblastoma ele vai ser chamado de astrocitonogral 4 e a outra novidade é para o glioblastoma o glioblastoma como eu já falei é selvagem o IDH tem ou microprolifação vascular só isso já é glioblastoma ou necrose só isso já é glioblastoma mas o novo é que mesmo se ele não tiver essas alterações mas ele tiver critério histológico de glioblastoma mas não tiver essas alterações mas tiver um desses marcadores uma dessas alterações mutação do promotor do teste que nós não temos ainda mas precisamos ter ou amplificação do EGFR ou ganho do cromossomo 7 ou perda do 10 eles já vão ser critérios para glioblastoma mas tem que ser IDH selvagem então isso vai ser novo também nova classificação e o 6 na verdade foi o último encontro que houve na em Utrecht na na Holanda também e aí já um grupo muito maior 38 participantes se não me engano publicado agora saiu esses dias para deixar aqui que já é o último e na verdade isso aqui não é para ninguém ler porque aqui é uma tabela com uma quantidade enorme de casos mas isso é justamente o próximo capítulo que é o que a gente deve ter no final do ano que é o sumário desse impacto das recomendações de Utrecht que na verdade é o que já vai ter na nova classificação aqui já inclui tudo o item A novos tipos reconhecidos e subtipos e critérios diagnósticos ou famílios de tumores para nova classificação então tem uma série de tumores aqui ou tumores que existiam com algumas modificações com algumas características outros tumores que tem algumas diferenças mas não mudou o nome ou seja lesões subjúdice ainda então isso é só para mostrar para vocês que ainda tem muita coisa para ver para vir e aí vocês aguardem o próximo capítulo é isso obrigado pela atenção obrigado eu quero dar meus parabéns porque é muito difícil a gente ver uma apresentação dessa qualidade realmente é muito é muita informação que a gente tem aqui e eu ressalto principalmente para quem está começando com os tumores cerebrais é uma oportunidade muito grande de se ver todos esses marcadores entender os marcadores e para você poder entender os relatórios tem muita coisa mudando nada estático mas eu quero dar os parabéns a vocês a apresentação foi exemplar essa apresentação para qualquer congresso internacional qualquer coisa são de parabéns se alguém quiser fazer alguma pergunta está aberto obrigada ok gente então vamos encerrar aqui eu agradeço a presença de todos e vocês duas os parabéns vocês brilharam obrigada a você obrigada 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 obrigada